Neste momento, a equipe da APADV masculina se posiciona para a final contra a equipe do SESI. Equipe formada pelo técnico, professor Ricardo, auxiliar técnico, professor Rogério. Atletas, Cristiano, Reginaldo, Lennon, Fabrício. Wellington e Bigu, Alexandre, fazendo o grito de guerra agora. A APADV acaba de realizar o seu grito de guerra. Do meu lado esquerdo, equipe comandada pelo professor Diego como técnico. Ricardo, Luciano, Parazinho, Labrador e Som. Todos posicionados para o jogo. Últimas orientações dos técnicos. Já posicionada a equipe da APADV. Wellington, número 5. Reginaldo, número 2. E Cristiano, número 4. Sendo o Reginaldo de pivô, Wellington, ala direita. Cristiano, de ala esquerda. Na equipe do SESI, posicionado o som de pivô, Labrador de ala direita, Luciano de ala esquerda. Para atletas nesse momento de aquecimento. Professor Diego, quais são as suas perspectivas para essa final masculina contra o SESI e a APADV? Então, as duas equipes chegaram aí com merecimento para a final. Acho que a APADV ganhou aí no overtime, no Golden Globo da Dave Bell. O SESI chegou em primeiro lugar na fase de grupo dele. Com isso, passou pelo Piel na semifinal e agora a final pela APADV. Vamos ver aí duas equipes do Paulista que são consideradas grandes. Vamos ver o que dá aí. Muito obrigada, professor Diego. Sensacional a sua colocação. São equipes merecedoras de fazer essa final da oitava Copa São Paulo. Boa sorte a ambas as equipes. Do meu lado esquerdo aqui está o atleta Arthur da equipe APADV. Obviamente que por ser da APADV, vou torcer para a APADV. Mas quais são as suas expectativas para esse jogo, garoto? Estou torcendo muito para o meu time aí, mas vai ser um jogo bem difícil. Porque as duas equipes têm muitos méritos. E foi difícil chegar na final, mas estão aí. Vamos torcer pela APADV. E o pessoal que está torcendo pelo SESI, vamos torcer pelo SESI. Obrigada, Arthur. Obrigada, Arthur. Bandagem sendo checada pela arbitragem. Momento de tensão aqui na nossa narração para essa final masculina. Atletas conversando, ajustando as suas táticas. Vibrando. Afinal de contas, foi uma evolução, um degrau de cada vez. Para que ambas as equipes pudessem fazer parte dessa final. Equipes que conquistaram, degrau a degrau, essa posição de finalistas. Professor Ricardo em pé, já andando para lá e para cá. Professor Diego também. Atletas em postura de aquecimento. Checagem da equipe do SESI sendo finalizada. Atleta labrador, movimentando seus braços, justamente para o aquecimento das articulações. Sorteio sendo realizado pelo professor Rogério e professor Diego, nesse momento. E a torcida vibra para a APADV. A torcida grita. E os comentaristas aqui são muito bem tratados. Gardênia traz suquinho para a gente. Sensacional a participação da Gardênia. Todas as equipes lá posicionadas já para o início do jogo. Últimos ajustes. Último ajuste sendo realizado pela arbitragem neste momento. Atletas posicionados. Os dois árbitros que farão a conduta deste jogo também posicionados. E finalização do ajuste de mesa. Do meu lado direito está o professor Alessandro Tossim. Professor, quais são as suas expectativas para este jogo, para esta final? Oi, boa tarde para todo mundo. Eu acho que é difícil alguém ganhar do SESI, né? Pelos atletas que estão altamente preparados. A APADV é uma grande equipe. Merece estar na final também. Mas já estão um pouquinho mais desgastados, né? Estão um pouquinho mais de idade. É difícil competir com a juventude hoje. Para qualquer time aí é um pouquinho mais difícil. Obrigada, professor Alessandro, pelos seus comentários, pela sua análise. Jogo já sendo anunciado pelo árbitro. Início de jogo com posse de bola para a equipe do SESI. A APADV na atuação defensiva nesse momento. E o SESI na ofensiva. Bola lançada para o SOM. O SOM faz o passe para o Labrador. Labrador vai do centro. Do centro. E gol! Na quatro. Bola neste momento. Passou entre o Wellington e Reginaldo. Uma posição diferenciada aqui. Porque o Reginaldo foi sempre o pivô da equipa APADV. E nesse momento está o Wellington. Cristiano no arremesso. Bateu cruzado em cima do Labrador. Labrador defende. Passa para o Luciano. O Luciano se posiciona na cinco. É ele quem bate. Kicada subiu. E gol! Gol do SESI. Dois, zero. Essa modificação feita pelo professor Ricardo. Não se ajustou ainda. Vamos ver se ao longo do jogo. Flui. Para o Cristiano no arremesso. Arremesso uma linda bola na cinco. Luciano defendeu. Passou para o Labrador. Labrador se posiciona na seis. Vai bater lá da ala do Luciano. É ele quem bate. Bola batida na quatro. Sobrou para o Reginaldo. Reginaldo na esquerda. É ele quem bate. Kicada. Muito bem. Na três. Vazou o som. Quem salvou atrás foi o Labrador. Luciano com posse de bola nesse momento. Ajuste da venda do atleta Reginaldo. Da equipe APADV. Posse de bola com o SESI nas mãos do atleta Luciano. Ele posicionado no centro. Luciano. Do centro para... Maquicada linda na dois. Cristiano faz essa defesa. E é ele quem vai. Cristiano na um. Bateu na cinco. Contra-ataque. Na três. Defendido pelo atleta Wellington. Bola reboteou. Cristiano foi buscar. É ele quem vai. Bola fora. Uma bola que saiu alta da mão dele. Ainda bem que foi fora. O Labrador foi buscar essa bola lá na seis. Retorna para a dois. É ele quem bate. Na quatro. Defesa do Wellington. O Wellington quem bate. Se posicionou no centro. Quicada em cima do som. Som defendeu. E é ele quem arremessa. Girou. E arremessou direcionado a um. Saiu essa bola. Saindo o atleta Reginaldo. Ala esquerda da APADV. Entrando o atleta Fabrício. E a torcida grita. Parabeniza a atuação do Reginaldo. A arbitragem checa a venda. Bola nas mãos do Cristiano. Posicionado na ala esquerda. Mais precisamente no seis. Fabrício sendo encaminhado. Gostou dessa substituição, Tutu? Foi uma substituição precisa. Porque antes de entrar o Reginaldo estava com uma lesão na mão. Aí foi uma substituição precisa. Mas vai melhorar. Obrigada, Arthur. Bola nas mãos do Cristiano. Posicionado na cinco. De cada alta em cima. Vazou o tom. Vazou o som. E quem salvou atrás na linha do gol foi o Labrador. Sensacional. Labrador. Bola na três. Vazou por cima do Wellington. Mais tranquila. Sobrou para o Cris. Cris no arremesso. Subiu essa bola. Bateu na trave. E foi fora. Uh. Já dominou o Labrador. Labrador. Bateu na paralela. Na seis. Fabrício. Ele se posiciona na seis. É ele quem bate. Quicada em cima do Labrador. Já domina a bola o Labrador. Passa para o Luciano. O Luciano veio buscar a bola aqui. Dá dois. Arremesso no cantinho. Na seis. Bola bateu na trave. E saiu. Professor Ricardo já falando bravo aí com o Fabrício. Vamos ajustar essa defesa. Cristiano veio buscar a bola aqui na seis. É o Cristiano quem vai para a batida. Se posicionou na um. Quicada na cinco. Defesa do Luciano. A bola reboteou. Ele mesmo foi buscar. E faz o arremesso. Bola na três. Salva pelo Cristiano ali atrás. Cristiano se posiciona na um. Uma bola um pouquinho alta. Na minha pequena impressão. Bola defendida pelo atleta Labrador. Que manda o arremesso cruzado para fora. Fabrício foi buscar a bola na um. Nesse momento fazendo a flutuação. Vai bater da quatro. É ele quem vai. Bola fora. Bola sendo servida ao Labrador. Luciano vai bater por trás do som. Bola para fora. Cristiano veio buscar essa bola. Vai bater aqui das seis. É ele quem vai. Quicada cruzada. Em cima do som vazou e foi para fora. Luciano. Quicada em cima do Cris. Cris faz a defesa. Tranquilo. Fabrício já no centro. Oferecendo a sua assistência. Cristiano quem arremessa. Vazou o som. Uma bola na três. Labrador salva. Posicionado na um. Labrador arremessa em cima do Wellington. O Wellington foi buscar essa bola que rebotiu a frente. Passar para o Fabrício. É o Fabrício quem vai. Cruzada. Luciano faz a defesa. Tranquilo. Lá vai Luciano. Um lindo arremesso na paralela pelo lado de fora. Bola fora. Equipe do Césia. Cristiano na bola. Cristiano posicionado na um. Um lindo arremesso em cima do som. Defesa com o rebote. Passou para o Labrador. Labrador do centro. E do centro para três. Bateu na ponta do pé do Wellington. Bateu no peito do Cris. Cris que arremessa agora. Posicionado na um. Quicada no som. O som defende essa bola. Passa para o Lu. Luciano na cinco. Quicada. Que vazou o Wellington na quatro. Fabrício quem fez a defesa. Fabrício do centro. Quicada para um. Defesa tranquila do Labrador. Labrador posicionado na um. É ele quem arremessa na quatro. Defesa do Wellington. Passa a bola para o Cris. Cristiano. Quicada. Cruzada. Vaza muito bem essa bola na dois ali. Labrador que pegou essa bola. Passou para o Luciano. Luciano quem vai. No centro. Bateu. Deu uma reboteada para frente. Fabrício já logo resgata. Posicionado na cinco. Fabrício. Lindo arremesso na dois. Labrador foi buscar. É ele quem vai. Arremessado em cima do Wellington. Wellington resgata essa bola. Passa para o Cris. Arremesso da dois. Quicada. Cruzada em cima da dois. Labrador defende. Pai Malte solicitado pelo professor Diego. Placar parcial. 2-0. E aí Arthur. O que está achando do jogo? Está um jogo muito concorrido. Mas vamos ver. Torcer só pela padrinha. Porque está difícil. Obrigada Arthur. Luiz. O que está achando desse jogo? Jogaço. Para variar. A qualidade técnica é impressionante. A presença dos atletas de seleção nas equipes de São Paulo. Estão fazendo com que as outras cresçam em nível técnico. Muito bom. Perfeito comentário do Luiz. É isso mesmo. É um prazer sempre jogar com atleta de seleção. Faz com que queiramos crescer sempre. Luciano em posse da bola. Posicionado na 5. Quicada cruzada em cima do Fabrício. Vazou. E gol. Uma quicada cruzada. Batida na 5. Passou por cima do Fabrício. Subiu. E gol. Placar 3-0. Cristiano. Posicionado na 1. Ele quem vai. Quicada pelo lado de fora. Bola sendo reposta agora para o atleta Luciano. Um passe de meio para o Labrador. Labrador é quem vai. Buscou a paralela do Fabrício. Bola bateu na trave. E o resgate foi feito pelo Fabrício. Uh. Fabrício. Quicada. Fora. Espetacular o nível de arremesso de ambas as equipes. Luciano posicionado na 2. Veio buscar a bola aqui. Buscou novamente a 6. Defesa do Fabrício. Sobrou para o Wellington. E time out solicitado pelo professor Ricardo. Momento de ajustes da equipe APADV. Placar parcial 3-0. E o calor aqui em Taubaté continua forte. Não está aquele sol de lascar como estava ontem. Mas a temperatura é alta. No ginásio então nem se fala. Temperatura alta em todos os sentidos. alta porque a adrenalina e a emoção dessa final masculina está realmente sensacional. Cristiano posicionado no centro com posse de bola. E vai bater do centro. Quicada alta para a 5. Defesa sensacional do Luciano. Luciano na bola. Quicada na 2. Defesa do Cris. Bola veio à frente do Wellington. Foi passada para o Fabrício. Fabrício dá 5. É ele quem bate. Quicada no centro. Som faz a defesa nesse momento. Passa para o Labrador. Labrador posicionado na 2. É ele quem bate no centro. O Wellington defende. Passa a bola para o Cristiano. Cristiano na 2. Girou. Arremessou na 5. Defesa do Luciano. Luciano flutuou. Por trás do som. É ele que bate. Buscando a 4. O Wellington faz a defesa. Passa para o Fabrício. Fabrício se posiciona na 5. Girou. Quicada cruzada na 5 do Luciano. Defende o Luciano que passa para o Labrador. Labrador flutua para a 5. Vai bater lá da ala do Luciano. Em cima do Wellington. Bola reboteu à frente. Fabrício resgata. Retorna. E bate da 4. Quicada em cima do som. Som contra-ataque. Na 3. Defesa do Wellington. O Wellington resgata a bola um pouco à frente. Passe longo para o Cris. É o Cris quem vai. Arremessou em cima do som. Na 3. Som passando a bola para o Labrador. Labrador dá 3. Se posiciona e bate sobre o centro. Bola passada do Wellington para o Cris. Cris. Dá 1. Cruzada para 1. Saiu essa bola. Bola com o Labrador. Fim de primeiro tempo nesta final de jogo masculina. Placar parcial. 3-0. SESI. SESI. Início do tempo. O tempo, narração e substituições feitas pela equipe do SESI. Saindo o Labrador, entrando o Parazinho de ala direita. Bola em posse da equipe Apadevé. Apadevé passa a bola para o Cristiano, que se posiciona no centro. Cristiano do centro. Colocicada alta e golaço em cima do SOM. Sensacional esse arremesso. O SOM fez um chicote extremamente alto, mas essa bola conseguiu passar sobre o SOM. Um, três. Placar parcial. Goa, Apadevé. Parazinho na dois. Se posiciona para arremessar a cruzada. Bateu no peito do Fabrício e entrou. Um arremesso cruzado, também com o mesmo efeito da bola anterior. Placar 4-1 para o SESI. Cristiano veio buscar essa bola aqui na 1. Flutua para 6. É ele quem se posiciona para bater. Quicada no centro. Subiu e entrou. Gol! Novamente um arremesso sensacional na 3. bateu na ponta dos dedos do SOM e entrou. Placar 2-4. SESI. Quem fez o gol agora foi a Apadevé. O Cristiano. Luciano arremessa cruzado em cima do Wellington. Wellington resgata essa bola. Passa para o Cristiano. Cristiano quicada na 3 novamente. Agora o SOM subiu um pouquinho mais do seu tronco. Passou a bola para o Parazinho. Parazinho na 1. É ele que se posiciona paralelo lá em cima do Cristiano. Lá na 6. Bloca-out. Cris na 6. É ele que bate. Na 3 novamente em cima do SOM. Passa a bola para o Parazinho. Parazinho flutuou. Vai bater da 4. Quicada na 3. É gol! Não deu para o Wellington. Essa bola também chegou. Muito alta. Gol do SESI. 5-2. Fabrício na bola. Na 1. Arremessou cruzada. Na 3. Defendeu o SOM. Passa a bola para o Luciano. Que se posiciona na 5. Que cada vazou. A 4. Não deu para o Wellington. Gol do SESI. Placar parcial. Placar parcial 6-2. Para a equipe do SESI. Solicitação de tempo feita pelo professor Ricardo. Ricardo faz os seus ajustes defensivos agora neste momento com a sua equipe. E o professor Diego da mesma forma com a equipe do SESI. Bola nas mãos do atleta Cristiano. Posicionado na 6. Orientação dada, hein? Orientação dada. Vamos ver qual foi essa solicitação. Correu da 6. O Cristiano. Quicado em cima do SOM. Bateu na 4. Na ponta do pé do SOM. Que fez um chicote sensacional. O Labrador já estava em pé atrás para buscar essa bola caso vazasse. Na 5. O Labrador que arremessa. Cruzado. Em cima do Fabrício. Fabrício foi para a ala esquerda. Cristiano veio aqui para a ala direita. Lá vai o Fabrício. Quicada na 3. Vazou o SOM. Quem pega atrás é o Pará. Pará passa para o Luciano no centro da quadra. Quicada. Em cima do Wellington. Vazou o Wellington. Quem salva atrás é o Fabrício. Cristiano na bola. Posicionado na 1. Girou. High ball. High ball. Feito pelo atleta Cristiano. Da equipe APADV. Equipe da APADV. Acaba de cometer a penalidade. Parazinho com a bola. Parazinho na 1. Foi um pouquinho mais para a esquerda. Vai para o centro. Arremessou. Fora. E a torcida vibra. Tentou atingir a 6. Estava na 1. Flutuou para o centro. Correu em diagonal. E bola fora. Bola com o Fabrício. Que arremessa da 6. Que cada paralela na 1. Defesa espetacular do Parazinho. A bola chicoteou para fora. Parazinho passa a bola para o Luciano. Que foi buscar na 1. E arremessa de lá mesmo. Mais uma bola fora da equipe do SESI. Bola sendo servida ao Fabrício. O Fabrício passa para o Cristiano. O Cristiano dá 6. É ele quem bate aqui. Cada na paralela. Contra-ataque do Parazinho. Bola fora. Jogo espetacular. Uau. Cristiano em posse de bola. Lá na 6. Ele foi lá buscar. Bola que cada na 3. Quem pegou essa bola foi o Pará. Pará passando a bola para o Luciano. Luciano na 5. Que cada na 3. E quem salva ali atrás é o Cristiano. Bola passada para o Wellington. O Wellington passa para o Fabrício. Fabrício dá 4, 5. Faz o seu arremesso ali. Tando a 1. Foi fora essa bola. Parazinho na bola. Flutua. Dá 1 por trás do pivô. Arremessa tentando acertar a 3. Cristiano salva. Bola reboteia. E lança fora. Com o intuito de não cometer penalidade de 10 segundos. Bola sendo direcionada para a equipe do SESI. Luciano recebendo essa bola. Em cima do Cris. Defesa tranquila na 1. Cris. Cris posicionado na 1. Ficada cruzada. Long ball. Long ball. Eu também entendo que não houve long ball. O professor Ricardo está bravo. Bom, nós estamos um pouco distante. Mas na minha concepção também não houve. Vamos lá. Luciano posicionado. Para bater no centro. Correu no centro mesmo. Defendeu o Cristiano essa bola. Uma bola direcionada na 6. Cristiano fez um deslize sensacional. E defendeu essa bola. Jogão. Fabrício posicionado na 6. É ele quem vai. Girou. Long ball. Esse a dois palmos. E claramente um long ball. Fabrício na posição defensiva. Bola foi reposta. Luciano passa para o Pará. Pará se posiciona no centro. É ele quem vai. Dois passos à frente do Fabrício. Da linha dos três. Para fazer o movimento de defesa. Defesa do Fabrício. O Fabrício foi à frente. E o Labrador foi bater essa bola direcionada a 6. O Fabrício também fez um deslize muito bom para a defesa. E defendeu. Time out solicitado pelo professor Ricardo. Sensacional as defesas de penalidade. Uau. Haja coração para aguentar. Placar parcial 6-2 a favor da equipe do SESI. Jogo eletrizante. Como realmente deve ser uma final. Professores conversando com seus respectivos atletas. Fazendo os últimos ajustes. Bola nas mãos do Cristiano. Cristiano posicionado já na 1. Wellington no centro. Fabrício na esquerda. Cristiano já correu? Ou a arbitragem demorou para falar o play? Cristiano já estava na corrida. Voltou. E agora ele faz o seu arremesso. Que vazou o som. Salvo pelo Luciano ali atrás. Vazou o som na 4. Bola foi passada para o Parazinho. Que arremessa na 2. No centro. O Wellington defende. Bola sobe um pouquinho. Volta no mesmo lugar. E é passada para o Fabrício. Fabrício na 5. E arremessa no cantinho. Long ball gigante do atleta Fabrício. Dois palmos à frente da linha dos 6 metros adversária. Fabrício então se posiciona para a cobrança. Aliás, para a defesa da penalidade. Pênalti a favor do Sesi. Bola nas mãos do Parazinho. Parazinho posicionado na 1. O Wellington foi quem cometeu. Oh! Pênalti declinado pela equipe do Diego. Parazinho. Bateu no peito do Wellington. Subiu Fabrício na defesa. Parazinho. Em cima da 4. O Wellington fez o movimento ofensivo de joelho mesmo. Defendeu e já logo arremessou. Luciano com a bola. Defendeu essa bola o Wellington na 3. Bola está correndo para o lado. Passou para o Cristiano. Cristiano é quem arremessa a dar 1. Que cada na 4. Bola passada para o Labrador. Que flutuou aqui para 5. É ele quem vai. Bola subiu. E gol. Uma bola sensacional na 2-3 aqui. Não deu para o Cristiano chegar. E nem para o Wellington que é o pivô. Só esclarecendo aqui. A equipe do SESI havia perdido duas penalidades seguidas. Então na terceira penalidade feita pelo Fabrício. O professor Diego declinou a cobrança. Até mesmo para não dar moral para o time. Porque o time vai defendendo e vai crescendo ofensivamente. Por ser uma final. Melhora garantia. Substituição solicitada agora pela equipe da APADV. Saindo o atleta Wellington número 5. Entrando o atleta Alexandre. Mais conhecido como Bigu. Bigu fazendo a função de pivô neste momento. Bola sendo reposta para o Cristiano. Cris. Arremessou. Que cada subiu alto a bola. Uau. Por sobre o som e sobre a trave. Sensacional. Uau. Bola reposta para o Luciano. Que cada cruzada para fora. Beijo para o pessoal de Franca. Mandado aqui pela Gisele. Bola cruzada pelo Fabrício. Defesa do Luciano. Passa a bola para o Parazinho. Parazinho no centro. Bateu do centro. Uma defesa espetacular do Bigu que entrou agora. Primeira defesa na 4 do Bigu. Fabrício. Linda bola na 4. Defesa do som. Reboteou. Ele mesmo foi buscar. Passa a bola para o Luciano na 5. Bola em cima do Fabrício. Cruzada. Fabrício vai buscar o rebote. Passa para o Cris. Que está posicionado na 6. Cris bate cruzado. E fora. Bloqueio fora. E o placar parcial é? 7 ou 8, 2. Já confirmo já já para vocês. Bola em cima do Bigu. Quem salvou atrás foi o Fabrício. Bola subiu no centro. Arremessada agora pelo Fabrício. Fabrício. Arremessou em cima do Parazinho. Parazinho passa para o Luciano. Luciano arremessa em cima do Fabrício. Contra-ataque em cima do Pará. Pará na bola. Na 2. Arremessa quicada. Cruzou essa bola. Cristiano defendeu essa bola. Na 2. Cristiano está aqui de ala direita. Posicionado na 2. É ele quem vai. Bateu essa bola na 4. High ball cometido pelo atleta Cristiano. Placar parcial. Corrigindo aqui. 7 e 2 a favor do Cési. Penalidade sendo cobrada pelo Luciano. Do centro para a 2. Golaço. Placar 8 e 2 a favor do Cési. Beijo para a Janete de Franca. Gisele mandando aí, hein? Bigu. Bigu posicionado no centro. É ele quem vai. Abriu um pouquinho para a direita. Girou. Arremessou quicada na 4. Defende tranquilamente. Substituição solicitada pela equipe do Cési. Out. O atleta 6. Luciano. In. O atleta 8. Ricardo. Mais conhecido como Ricardo da Ema. Tem um cão guia que é uma gracinha. Toda pretinha a Ema. Um labrador. Lindo, 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 lindo. Bola nas mãos do atleta Pará. Pará que se posiciona na 1. Já com a bola em domínio. Ricardo entrou aqui na ala esquerda, hein? Parazinho batendo. Dá 1. Cruzada para 2. Cristiano fez o movimento defensivo. Bola reboteou. Bigu foi buscar. E é o Cristiano quem vai. Dá 6. Graças a Deus que foi out. Senão seria mais um high ball aí executado pelo Cristiano. Bola posicionada nas mãos do Ricardo que está na 6. Só soltou a bola. Se atrapalhou ali no movimento ofensivo. Cris defende. Passa para o Fabrício. Fabrício dá 5. Quicada na 2. Um excelente recuo do Pará que passou a bola para o Ricardo. Ricardo na 5. É ele quem arremessa. Longue ball cometido pelo atleta Ricardo da APADV. Ricardo se posiciona no centro para defender Cristiano com a bola na mão. Cristiano na 5. Girou. E arremessa uma quicada. Cruzada na 6. Lindo gol da APADV. E o timeout solicitado pelo professor Diego. Pequeno ajuste aí em correção de arremesso do atleta Ricardo da APADV conversando especificamente com o atleta Fabrício. Professor Rogério batendo papo e fazendo seus ajustes com o atleta Cristiano. Do meu lado direito o atleta Gisele que veio convidada pela equipe São Paulo. E aí Gisele, o que está achando desse jogo? Muito bom. O PADV está segurando bastante. Valeu Gisele. Obrigada pelo seu comentário. Mão na... Mão nada. Bola na mão. Da equipe do SESI. Parazinho na 2. É ele quem arremessa agora. Na 6. Bola sendo reposta para o Fabrício. Arremesso rápido. Na 3. Defesa do Som. Som passando a bola para o Ricardo. Ricardo nesse momento faz o arremesso. Em cima da 2. Cristiano defende. Bigu é quem vai. Fabrício foi buscar a bola, mas Bigu não passou. Lá vai Bigu. Uma bola no centro, muito alta. Som passou essa bola para o Parazinho. Parazinho é quem vai. Bola no centro. Defendeu o Bigu. Passa a bola para o Fabrício. Fabrício dá 5. Que cadona e long ball do Fabrício. Fabrício se posiciona no centro. Tive a impressão que essa bola bateu na linha, hein? É, infelizmente essa é uma regra que deixa muito a desejar a interpretação de árbitros. Parazinho. No centro. Parazinho. Do centro faz um high ball. High ball cometido pelo atleta Pará. Ele mesmo já se posiciona para o processo defensivo. Bola vai ser reposta na ala esquerda. Cristiano lentamente empurra o atleta Bigu para a lateral, para sair de quadra. Fabrício posicionado. Fabrício posicionado. Fabrício posicionado. Centro defendida pelo Bigu. O Bigu foi buscar, passou para o Fabrício. O Fabrício é quem vai. Fabrício tenta um arremesso cruzado em cima do Ricardo e a bola vai fora. Ricardo passa a bola para o Parazinho, que já veio buscar a bola. A bola flutuou para dois e bate cruzado. Bola fora. Bola sendo reposta para o Cristiano. É ele quem bate. Dá um para fora. Está tentando buscar a seis aqui. Parazinho veio buscar essa bola na seis. Flutua pela trave. Fim de jogo. Campeão da oitava Copa São Paulo. É a equipe do SESI masculino. Placar 8-4. Parabéns à equipe APADV pelo excelente jogo. Parabéns à equipe do SESI. Sensacional. O padrão de golbol mostrado, apresentado aqui nessa oitava Copa São Paulo.